O momento pra gente saber o que que tá rolando de fofoca com a Raiane Brancati. Boa tarde, querida. Boa tarde pra vocês, boa tarde, pessoal de casa. Hoje um feriado no meio da semana, mas a gente continuou trazendo aí o que bombou na web. Hoje eu vou falar pra vocês de Brad Pitt e Angelina Jolie. Isso mesmo, o casal tá rendendo a separação, viu, gente? Mas agora, porque o Brad Pitt só consegue ver os filhos, sabe através do quê? Dos tapetes vermelhos de Hollywood. É isso mesmo, ele não tem contato com os filhos. Eles estão travando, né, na justiça ainda, essa briga pra saber com quem que os filhos vão ficar, mas os filhos preferem não ficar com o Brad Pitt. Todos vivem com Angelina Jolie e ele deu uma entrevista recentemente, né, por fontes próximas, aliás, dizendo que só consegue ver os filhos quando eles passam no tapete vermelho. Nossa, eles estão com quantos anos? Os filhos são de várias idades, né? Acho que a mais velha tem 18, a mais velha tem 18 reais. São adolescentes, tem um de 16, tem de 12, então varia ali a idade dos filhos. São seis filhos. Meninos, né, porque a gente viu umas fotos, aliás, eles menores, mais antigas. Essas são mais antigas. Ou seja, se quisessem os filhos mais velhos, já tem discernimento. Pra escolher, né? Pra ligar pro pai, pra escolher vê-lo, visitá-lo. Bom, teve uma que já tirou o sobrenome do pai, né? Ah, é, 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 se não me engano. Uma das mais velhas. E aí, esse ainda manteve, o que foi com ela no tapete vermelho há pouco tempo, por isso que veio isso à tona. Então, assim, alguma coisa muito séria aconteceu. Mas essa passagem dela com um dos filhos do tapete vermelho, todo mundo diz que é uma forma de Angelina acabar atacando Brad Pitt. Porque os filhos não são da mídia, os filhos não gostam desse glamour de mídia. Eles não gostam? Eles não gostam, eles preferem, eles têm uma vida diferente da dos pais. Mas não puxaram. É que já tem dinheiro, né, gente? Pra quem vai querer aparecer? Ah, mas de repente eles gostam dessa coisa de atuar, da arte, né? A filha dela, a filha da Angelina, que tirou o sobrenome, ela já chegou a atuar, né? Com a Angelina. Ah, tá bom. Ela fez o filme da Malévola. É verdade. Ela era pequenininha, ela é bebê. É, a gente não sabia, não. Pois é, gente. De cultura também, né? Ganhou mais que a gente no ano todo. Pois é. Até mais. E aí, tô dizendo que foi uma forma de Angelina dar uma cutucada ali no Brad Pitt, levando os filhos pro tapete vermelho. Mas tem muito pano, porque tem julgamento marcado pra definir aí o futuro dos filhos. A disputa, né, por conta da guarda, deve acontecer nas próximas semanas, mas eu venho contar tudo aqui pra vocês. Nossa, que situação, né? A gente quer saber com certeza, viu, Raiane? Um bom descanso pra você nesse restinho de feriado. Obrigada. Você fica até que horas? Você fica na rádio, né? Na rádio Band Vale FM, né? Ah, vai passar isso mesmo. É, 102,9, pra você ficar bem informado também, viu? Obrigada, a gente vai rapidinho pro intervalo no próximo bloco. Claro, tem destaques pra você e muita informação. Não sai daí. E aí, né?